Boa tarde, eu trouxe hoje aqui no canal esse lançamento da Avon, quem me acompanha lá no Instagram já tem foto dele no feed, também fiz vídeo, tá? É o maçã rosa e baunilha, o novo aromatizante aí de ambiente, ele realmente vem assim numa embalagem bem sofisticada, ele é de 100ml, é um vidro bem resistente, tá? Um vidro grosso. A tampa dele também tem esse acabamento premium, e eu achei ele uma pegada bem mais cítrica do que doce, apesar da baunilha. O representante vai estar recebendo de brinde na campanha 12, esse é o jato que sai do produto, uma quantidade ok. Quem passar pedidos no valor de pelo menos 450 reais na campanha 11, ele virá na caixa como brinde na campanha 12, tá? Então, pedidos aí a partir de 450 reais na campanha 11. Também na campanha 12, como pré-lançamento, o representante pode estar adquirindo apenas uma unidade, então é uma unidade, né, limitado aí por representante, com lucro de 20%, e ele será para o cliente um produto da campanha 13, que inclusive é a capa de moda e casa, tá bom? Para o cliente final, quem tá me assistindo, ele vai vir aí numa promoção de R$39,99 por R$34,99. Quanto à fixação, eu passei ele hoje pela manhã, aqui no ambiente, na minha sala, em torno de umas 11 e meia da manhã, e passado aí duas horas após, ainda tinha um cheiro bem agradável, bem ok, tá? Um aromatizante, ele não tem muito mesmo, uma duração longa, mas eu acho o cheiro dele muito agradável, tá bom? Então, ele inclusive, ele tem uma combinação aí de maçã rosa, rosa de maio e baunilha, tá? No mais é isso, um vídeo bem breve, quem quiser foto dele, podem estar divulgando através lá da postagem que eu fiz no Instagram, não tem problema nenhum. E do mais, um vídeo rápido aí pra vocês, obrigada a quem queira assistir, aos demais, obrigada também. É isso, até logo e o próximo vídeo. Tchau, tchau.